Fala pessoal, Malto Dextrina aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o apanhado dos heróis 3 estrelas, tá? Da quarta temporada, que é o Submundo Selvagem, ok? Tem heróis bem interessantes aqui também, tá? E eu acredito que existam dois em especial que merecem muito a sua atenção Se você conseguir adquiri-los nessas convocações, valem muito a pena, tá bom? Então vamos a eles, tá? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, tá? Pedir pra você se inscrever, dar um like e marcar o sininho pra que toda vez que eu postar novos vídeos você seja notificado, ok? Então vamos lá Então pessoal, deixa eu ver aqui, onde é que estão? A primeira vai ser essa aqui, a Pop Ok, vamos lá, a Pop é da classe do patrulheiro, tá? Lembrando que a questão de família, os bônus dependem, variam de 1 a 5 heróis, certo? E o percentual de chance é de 20 até 36%, sendo que a chance de que seria de, no caso, você gerar uma gema do Submundo Selvagem Sendo que se essa gema for produzida pela Pop, né? A gema dela vai causar 25 de dano em um inimigo aleatório, tá? As gemas não são geradas em escudos normais e elemento do herói Ou seja, no caso, não vai fazer em diamante e nem nos dragões, tá? Só nas pedras normais, tá bom? E a pedra dela aqui causa 25 de dano Diferente dos outros heróis 5 estrelas, que causa, se eu não me engano, 50 E o de 4 estrelas, se eu não me engano, acho que causa 35, é 40, eu não me recordo aqui, tá? Mas vamos lá, vamos ver o passivo aqui da Pop A Pop, ela ganha 30% de poder no seu primeiro ataque, tá? Então, o primeiro ataque dela vai ser muito poderoso, né? Vamos ver aqui os status dela, ok? Os status dela, ela tem um ataque forte, tá? Pra um herói 5 estrelas, quase 500, né? Ela tem uma defesa um pouquinho razoável e uma vida muito alta Ou seja, ela vai conseguir suportar bem as batalhas, ok? Ela é uma heroína rápida, certo? Ela causa 300% de dano, ou seja Ela é um herói sniper, nos 3 estrelas, tá? Ela tem 42% de chance de acertos adicionais em inimigos aleatórios Até no máximo 3 vezes Ou seja, ela pode causar um dano, certo? No alvo que você selecionou E tem um percentual de 42% de acertar até 3 pessoas Ou seja, diferente do seu alvo, ela acerta mais 3 Acertos adicionais causam danos menores Se fosse o mesmo dano, sinceramente, seria o melhor herói 3 estrelas do jogo, tá? A Poppy é uma heroína bem interessante, tá? Eu acho que vale muito a pena você upá-la E com certeza ela vai estar aí no meta dos heróis 3 estrelas, tá bom? Muito bom herói, gostei Vamos aqui pro próximo Vamos aqui O Volermorque Volermorque é da classe dos paladinos, tá? Classe essa que tem a capacidade de se defender No caso, um aumento de defesa, certo? A família é a mesma coisa, tá? De todo mundo E vamos ver o passivo dele Este herói recebe 20% de mana no início da batalha Ou seja, esse passivo aqui é igual o da heroína amarela A doutora... Ah, me esqueci o nome dela aqui agora Acho que é Luderwalk É bem interessante esse passivo, tá? Já começar com um percentual de mana logo no começo vale muito a pena, tá? Vamos ver os status dele aqui Ó, ele tem um ataque razoável, tá? Dentro da média ali dos heróis, tá? De 5 estrelas Ele tem uma defesa alta e uma vida também alta Então, muito provavelmente, esse herói aqui Pode ter características de tanque, tá? Ele é lento, certo? E vamos ver bem aqui as habilidades dele Como é que é Convoca um demônio verme para todos os inimigos Certo O demônio causa ao inimigo Com 32% de ataque de cada turma Causa o dano, né? Então, no caso, esse percentual de ataque aqui É o percentual de ataque do Volemork, tá? Então, ele é bem parecido com a Elizabeth, tá? A Elizabeth é essa Que é a heroína 5 estrelas vermelha Tem a análise dela já no canal, tá, pessoal? É O demônio verme absorve a cura E desaparece depois de absorver vida equivalente a 16% Do limite de vida dual Ou seja, realmente É como se fosse uma versão 3 estrelas da Elizabeth, tá? Só que os números são um pouco diferentes É um herói interessante, tá? Eu acredito que vai ter o seu valor No quesito quando for Nos torneios de investida De herói muito rápido Ele vai dar muito trabalho, né? Porque, enfim Esse demôniozinho aqui é um saco E ele só sai depois que ele absorve esse percentual aqui De vida, né? Quando você Quando o inimigo curar Quando se eu utilizar ele O meu inimigo só vai se livrar dele Se ele tiver um herói de cura E cure um percentual Aí esse verme desaparece Senão ele vai ficar dando passivo o tempo inteiro É um herói muito interessante, tá? Pena que ele é lento Mas só que ele tem um passivo Que já ajuda um pouco A questão da lentidão dele, certo? Vai acelerar ainda mais O processo de ativação desse herói Vale a pena, tá? Prestem bem atenção Esse pode fazer uma diferença significativa No time de vocês, tá? Mesmo ele sendo lento Vamos aqui pro próximo O próximo é o Morri, certo? Ele é da classe do lutador Classe essa que tem a capacidade de reviver Certo? Vamos ver aqui o passivo dele A duração dos três primeiros males de status Que este herói recebe De habilidades especiais diminui em um Ou seja, habilidades como envenenamento Queimadura Afogamento Que é a habilidade, por exemplo, da vela Todas essas habilidades Que normalmente duram de três a quatro turnos Com ele só vai ter o feito de um turno É um passivo bem interessante também, tá? Vamos ver aqui Os status dele Ele tem um ataque alto, tá? Uma defesa boa também E uma vida muito boa Até agora A meu ver aqui É um dos heróis que tem Os status mais Equilibrados pra cima, tá? A defesa bem alta Uma defesa tendendo pra alta E uma vida alta Foi muito bom Ele é de velocidade de mana média, tá? Vamos ver aqui as habilidades dele, tá? Remove todos os efeitos de status Acumulações E acumulações do invocador Isso inclui os efeitos E acumulações Que normalmente não podem ser dissipados Ou expurgados Ou seja Ele tira tudo Todo e qualquer tipo de efeito Que você possa aplicar No seu inimigo Que ele possa receber do inimigo Ele retira tudo Mesmo aquele que não pode ser expurgado Bem interessante essa habilidade, tá? O invocador cava um buraco E se esconde nele por dois turnos Tá, vamos lá Enquanto está no buraco O invocador Não pode ganhar mana Mas é imune a ataques normais Especiais e efeitos de status Ele se esconde Mas tipo Ele não pode ganhar mana Então quer dizer que se eu jogar pedras No vento roxa Ele não vai ganhar o percentual Pra ele ativar Então não vi muita vantagem nisso não Ele pode até se esquivar Dos ataques Talvez se você só tiver ele E pode ser uma possibilidade De você tentar limpar o seu tabuleiro Pode ser que seja válido isso Mas isso não garante muito Porque as vezes quando você Faz a movimentação do tabuleiro Pra subir as outras pedras Caso seja um mono roxo Pode ser que as pedras roxas Também sejam explodidas Durante as movimentações E ele não vai ganhar nada Entendeu? Ele vai estar escondido Então tem o lado bom e o lado ruim Dessa habilidade Vamos ver aqui o restante Após dois turnos O invocador sai do buraco E causa 223 de dano Ao inimigo aleatório Tá, então ele sai Sai batendo E o resto aqui O inimigo atingido Recebe o seguinte Mal de status O alvo não pode ganhar mana Por dois turnos Não vi muita vantagem Tá? Porque se por um acaso Esse alvo Que fosse atingido Nós pudéssemos escolher Aí seria interessante Porque Vai que tem um inimigo Meio que tá ali Próximo de ativar Aí eu vou e seleciono Pra ele perder Né? Próximo de ativar E eu seleciono ele Pra ele não receber mana Por dois turnos Isso me ajudaria Consideravelmente Então E Atingir um inimigo De maneira aleatória Não vale muito a pena Combinado com o resto Das habilidades Fora isso Ele é um herói De característica Bem estratégica Tá? Tem muitas habilidades aqui Mas ao meu ver Não entraria no meu time Não gostei Achei muito Muita coisa Pra 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 Procação Certo? Vamos aqui pro próximo Tá? O Gramps O Gramps É um clérigo Tá? Então a classe dele É bem interessante Porque não tem tantos heróis Assim pra emblemar E quando você quer emblemar Um herói 3 estrelas A quantidade de emblemas Que você gasta Não é tão alta Assim Então depende muito De como ele vai Se sobressair Vamos ver o resto dele O passivo dele é O dano recebido É reduzido Em 20% Nas primeiras 3 vezes Em que este herói Receber dano De habilidades especiais Ou seja Se você quiser matar O Gramps Você vai ter que fazer Uma sequência boa De ataque Porque ele vai Reduzir em 20% Todos os ataques Que ele Desculpa Os primeiros 3 ataques Que ele receber Então vamos aqui Olhar os status dele Ele tem um ataque Razoavelmente Moderado Uma defesa alta E uma vida alta Ele só tem O ataque Que é um pouco mais fraco Mas os outros 2 Status São muito bons 514 12804 Então ele tende A sobreviver Muito mais Na batalha O que se aplica Pelo fato Da velocidade dele De mana ser lenta Então acredito eu Que se você O colocar na batalha É provável Que ele realmente Ative A não ser que Atingam muito As pedras nele Mas vamos A habilidade dele Cada aliado Caído Tem uma chance De 33% De ser revivido Com 23% De pontos de vida Olha essa habilidade É bem interessante Essa habilidade É bem semelhante Aos heróis Que tem Essa capacidade Nós hoje No jogo Temos 3 Que é o Handel Certo O Alberich E a mamãe noel São 3 heróis De 5 estrelas Que tem Essa capacidade De reviver Os aliados Mas vamos Continuar aqui Vamos ver O que ele pode Fazer ainda Todos os aliados Regeneram Uma quantidade Moderada De mana Por 4 turnos Então Além De ele ter A possibilidade De reviver Ele A Esses Que já Que são Regenerados Que os aliados Regeneram Uma quantidade Moderada Não mais Mesmo Os que não São Os que não São revividos Então Vamos lá Vou ler De novo Todos os aliados Regeneram Uma quantidade Moderada De mana Por 4 turnos Ou seja Os que ele Tem a chance De reviver Ou os que Estão vivos Todos eles Ganham Uma quantidade Moderada De mana Por 4 turnos Olha Essa habilidade É muito Boa Olha O Gramps Mas realmente É bem Interessante Vale muito A pena O pai Esse herói Com certeza Ele vai estar No meta Dos 3 estrelas Também Junto com a Pop Um herói Bem peculiar Gostei muito Se eu tirar ele Vai valer Muito a pena Gostei mesmo Certo Então vamos Dar aqui Continuidade Para o próximo Herói Eu acho Que só falta Um Esse aqui Esse aqui É o Helo Ele é da classe Dos druidas Classe Essa aqui Tem a capacidade De Invocar Um colega Um amigo Ou tipo Um minion Quando ele está Emblemado Certo Vamos ver aqui O passivo dele O passivo dele É aquele Que diminui Os males De status Para um turno Só Então Para um herói De cura Isso é bem Interessante Ele é um herói De cura Certo Vamos aqui Os status dele Ele tem um ataque Moderado Certo Uma vida alta Ou desculpa Uma vida alta E uma defesa Considerável Também Além disso Ele é médio Se ele fosse rápido Seria perfeito Então ele cura 32% de vida De todos os aliados E expurga Os males De status De todos os aliados Então É um herói Básico De cura Ele é bem interessante Pelo fato dele ser Bem resistente Então provavelmente Ele vai ativar Durante a sua batalha Ele vai te ajudar Consideravelmente Esse herói também Vale muito a pena Até porque ele é azul Então se eu não me engano É herói 3 estrelas azul A gente só tem Esse novo herói Que saiu agora No evento Do Natal Que é o Frost Que é aquele bonequinho De neve Então pessoal Esse acho que Finalizou Deixa eu só conferir Essa aqui Era a heroína Que eu estava falando A Lindenbrock Eu acho que pronto É só isso Esses são os heróis 3 estrelas Tem heróis Que vale muito a pena A meu ver O único O único Que você Eu pelo menos Eu não o paria É esse aqui O Morris Que eu acho que Ele deixa um pouco a desejar Mas os outros Valem muito a pena Dependendo da situação Da qual você vai usar Eu acredito Que vale muito a pena Sim os heróis 3 estrelas Pelo menos Os que apareceram Aqui da quarta temporada Então de ultimão Novamente Agradecer a sua presença Aqui no canal Deixa o like E compartilha esse vídeo Com quem você acha relevante Beleza? Valeu!